Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu vejo que está ali pra quem quiser ver Eu creio, eu invento e tento não enlouquecer Eu vim pra confundir, pra dividir o seu olhar Eu vim pra distrair sua atenção Você só precisa de um momento sem razão Eu sei que agora está se perguntando Quem é esse cara que pensa, que sabe, que acha, que pode adivinhar Eu vim pra confundir, estou onde não há Eu sou o que suponho existir Eu sou o que imagino poder Enquanto mil outras pessoas são Que querem, que pensem, eu Passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Você só precisa de um momento sem razão Eu sei que agora está se perguntando Quem é esse cara que pensa, que sabe, que acha, que pode adivinhar Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Meu Deus Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Minha vida me deu Minha vida me deu Minha vida me deu Minha vida me deu Eu passo, recolho, eu dou a minha vida Meu Deus, minha vida, meu Deus Amém